Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá combinado Prima, vamos deixar essa história de guru pra lá A gente tá andando já há vários dias nesse deserto e nada de encontrar Nada disso, Théo O guru tem o segredo da felicidade A gente precisa falar com ele, vem, Théo Mas ele precisa morar tão longe assim, ai Théo, só faltou um pouquinho, você aguenta, vamos lá, percebendo positivo Ai A um pra você também Oh, grande guru Senhor da sabedoria Oh, senhor da sabedoria, grande guru Nos disseram que você tem o segredo da felicidade Só há um pensamento a ser seguido Vai, desembucha, vai, continua, vai O segredo é que não há nenhum segredo Recomecem o caminho de onde vieram E pensem sobre isso O quê? O quê? Ah, guru, ah, guru Ah, eu não acredito que eu vim até aqui Passei vários dias e várias noites, não tem certo pra nada Não, você tá muito insensível Olha só, vamos recomeçar a nossa caminhada de volta E no caminho descobriremos qual é a nossa felicidade Nada disso, prima, nada disso, nada disso Eu já sei qual é o caminho da felicidade Qual? Não, e a gente não vai começar a caminhada de volta, não, viu? Então, a gente vai começar o Quintal da Cultura Ah, o Quintal da Cultura É um... Ah, um... Essa, 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 esse é um bom segredo Pra ser feliz, né? É, tá vindo É Quintal da Cultura Boa ideia É Ah E a gente pode começar com um desenho Roda Desenho Pra combinar Pra combinar O Quintal da Cultura O Quintal da Cultura